Igor Henrique, a Yamaha decepcionou a galera sem a Lander nova e a FZ25. Cara, mas assim, eu vou falar aqui pra vocês. A FZ25 e a Lander, pelas informações que já chegou na gente, elas basicamente eu podia contado, né? Da forma que nós conhecemos, dadas as últimas informações, né? Parece que ela vai receber um facelift, ela vai ter uma atualização no motor, não vai ser um ganho de potência, né? Vai ser ali uma adequação, essa que é a palavra, vai ser uma adequação de motor em relação à própria postura da Yamaha aqui no Brasil, que ao meu ver não é boa, convenhamos. Tem muita gente que concorda com esse modus operandi da bajagem, tá tudo certo, né? Cada um tem sua linha de pensamento e tá tudo ok. Mas agora a gente vê uma postura mais agressiva da Honda, principalmente pra cima da Yamaha, porque a Yamaha, ela tava se sobressaindo nisso, né? Ela tava se sobressaindo e tudo isso leva a crer, leva a crer, que a Yamaha, mesmo se atualizar, só porque ela tem um preço mais dinâmico, né? Um preço mais dinâmico, ela consegue se sobressair em algumas categorias, que a Honda deveria ser líder aqui no Brasil. Ah, mas por que deveria ser líder? Deveria sim, né? Pode dizer. Mas a Honda, dado o alcance que ela tem no território nacional, ela deveria fazer muito mais estrago do que ela realmente faz. Meus amigos, são mais de 1.100 lojas, eu falei quase 1.300? Tava errado, tá? Mais de 1.100 lojas. E a Yamaha tem um pouco mais de 500. Se a gente parar pra analisar, a Honda tem quase o dobro das lojas, mais que o dobro, né? Mas um pouco mais que o dobro de lojas da Yamaha. E ainda assim, a Yamaha não consegue se sobressair e meio que equiparar ou igualar, né? Tem gente que me corrige e fala que não é equiparar, mas vamos falar. Basicamente ali, igualar em algumas categorias. Que é o caso da categoria Trail, que é o que tá acontecendo nos últimos dias. Que acompanha o Garage Notícias muito bem da ascendência de mercado, que eu sempre trago vídeo aqui pra vocês. Então é uma coisa assim, quando a gente pega pra analisar, né? A gente vê que todo esse molde que a Yamaha trabalha aqui no Brasil poderia ser muito mais agressivo. E a Lander 300 ou uma FZ30, por acaso, sem ser esse motor, já cansado, desde 2025, né? Sem ser esse motor aí. Cara, ia ser topíssimo, meus amigos. Ia ser de regaçar. Pensa bem, uma Lander 300. Pensa bem, meus amigos. Ah, mas o custo da LSB, que custo? Que custo? Que custo o guia subir? A Yamaha, ela já infla o preço da Lander. Gente, a Lander não tem balanço de alumínio. Não tem aro de alumínio. Não tem um motor de seis marchas. Não tem uma embreagem deslizante no motor. O painel é arcaico, jurássico. A moto não é full LED. Os cubos que tem na moto são horríveis. Não sou eu que estou falando. Inúmeros relatos do reclame aqui. E pessoas que eu converso, onde eu trabalho, eu consigo conversar com alguns proprietários de Lander. Motor é confiável, durável, pra caramba. Mas já deu. A mesma coisa é fazer 25. Isso sem valer a qualidade do quadro e do plástico. Agora fala pra mim o que justifica o preço da Lander. Tá 25 mil. Aí a galera entra nessa jogada e fala assim, Pô, mas se atualizar a Lander, a Lander vai subir de preço. É só não comprar, meus amigos. Deixa a Lander. Deixa a Lander lá. A gente quer atualização, certo? Quer modelo dinâmico, não quer? Mas como que a gente vai pressionar o mercado, sendo que a nossa parte, muitas vezes a gente não faz, que é não comprar um modelo que não condiz com quem ele está sendo entregue na loja? A Lander não tem nada disso. O que é que tem na Lander? É uma moto, beleza, top, ok. Mas o que é que tem na Lander que faz ela valer o PPS? Nada. Todos os componentes que tem na Lander tem na FZ25. Todos. A não ser o ABS de duplo canal que a FZ25 tem e a Lander não tem. Me corri se eu estiver errado, beleza? Mas para pra pensar comigo. Se é a mesma moto, basicamente, é o mesmo bloco do farol, a Lander não tem o projetor de LED, não tem o projetor de LED, que a FZ25 tem. O quadro, beleza, né? É um pouco ali mais alongado por causa da categoria da moto, que eles falam, né? Porque eu não vejo assim também. Então, assim, o resto que vai na Lander, tirando as carenagens e o bloco do farol, é a mesma moto da FZ25. A FZ25 chega nesse PPS aqui no site, ó. Olha isso aqui. Ó. Chega nesse PPS aqui do site. Vou abrir o site aqui, pera aí. Aí a FZ25, ela chega... Ela chega nisso aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Ó. A FZ25, ela chega desse jeito. Tá vendo, ó? Ó. Tirando o quadro e as carenagens, é a mesma moto. Tirando o escapamento também, né? Aqui. Mas tirando três coisas aqui, ó. É a mesma moto. Inclusive, a FZ25, ela deve ficar até mais cara de produzir do que a Lander, por causa desse bloco do farol aqui, ó. Que já me falaram que é caríssimo. Ó. Vamos ver o PPS. 22.790. Sendo que é basicamente a mesma moto, só muda alguns componentes, como carenagem, o bloco do farol. Esse bloco aqui da FZ25, eu tenho certeza que ele é mais caro que o da Lander. Porque é o mesmo painel, é as mesmas setas. Entendeu? É o mesmo motor, meus amigos. Não tem nada, tá? Aí, o que acontece? Você vai lá, os caras vão e pedem isso daqui na Lander. Fala pra mim. Se faz sentido o negócio desse. Ó a moto. Ó, mesmo motor da FZ25, mesma seta, mesmo painel, muda as carenagens aqui, o tanque, beleza, muda algumas coisinhas. Mas é o suficiente pro preço sair de 22 e pouco pra quase 26 mil reais, só porque é categoria diferente, sendo que essa moto compartilha basicamente os mesmos componentes. Fala pra mim. Se faz sentido isso. Faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. Então, a Yamaha agora, ela tá num ponto, deixa eu voltar. A Yamaha agora, ela tá num ponto que mesmo ela trazendo a Teneré e fazendo todo aquele show, né? Cara, eles apresentaram uma moto, fizeram um show para a Lama de Sucesso, se eu não me engano. Foi o puto de um show, inclusive, né? Fizeram aquele puto evento, aquele stand gigantesco pra apresentar uma moto. Uma Teneré 700 que já tá lançada há quatro anos atrás. Quatro anos. Uma Yalanda. E a FZ25. Ah, vai atualizar, ela não vai subir o preço. Não compra. Se subir o preço, deixa atualizado, mas ela não compra. Porque o que faz uma moto ser mais cara que a outra só por causa de categoria? Isso não existe. Isso não existe. Graças a Deus, boa parte do motociclismo tá abrindo os olhos agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque a gente só tá vendo o mercado se posicionando dessa forma porque tem pessoas que estão dizendo não. Tem pessoas que estão negando pagar esse valor numa moto que não vale a pena. mas olha só pra você ver o nível que tá o mercado. Olha só pra você ver o nível. Mesmo a moto estando desse jeito e as montadoras sabem disso. Mesmo a moto estando desse jeito com todos os componentes que não são componentes bons, tá? A no seu motor. De resto ali, vocês sabem muito bem disso, gente. mesmo a moto estando desse jeito, ela consegue ser líder do segmento. Ah, mas por quê? Porque a outra concorrente dela, que é a Honda, tá num preço que chega em alguns lugares 10 mil reais. 10 mil reais de diferença. Então mesmo a moto que tem uns componentes que não são justos, né, da categoria, como um aro de alumínio, uma balança de alumínio, não tem nada disso. não tem um câmbio de 6 marchas, não tem um motor atualizado, não tem nada. Ela consegue ser líder do segmento. Então, assim, a Yamaha, nessa parte, na minha opinião, ela pode virar o jogo. Se ela atualizar a Lander e a EVZ-25, né? Mas, é aquilo, mas nós temos que esperar. Vamos esperar pra ver, né? Comenta aí o que vocês acham.